E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim, eu sou o Mr. K, sejam todos muito bem-vindos ao canal Clube S e é mais um vídeo daquele quadro Dicas de Leitura. Mas antes, por favor, não deixe de curtir, compartilhar, se não é inscrito se inscreve, é de graça, não vai te custar nada e vai ajudar bastante o meu canal que é muito pequeno e vocês sabem que o YouTube não ajuda tanto assim, né? Criadores de conteúdo pequeno, então não custa nada a você, vai fazer uma diferença totalmente irrelevante para mim e para o canal, ajuda aí. Desde que eu criei o canal, a minha meta era de ter de 5 a 10 mil inscritos, eu já achava uma coisa muito difícil para mim de conseguir, até agora estou perto dos 3 mil, então a gente colabora aí, vamos ver se eu cheguei pelo menos nos 3 ou nos 5 mil. Minha meta sempre foi, eu nunca consegui, eu acho que nem nos meus sonhos mais ficcionais eu cheguei a pensar em ter um canal com meio milhão, 100 mil, o tipo de coisa que eu sou mais pé no chão, eu nunca nem pensei nisso tudo. Mas eu sempre planejei ficar de 5 a 10 mil, então ajuda aí, eu não vou conversar tanto e pedir tanto like e tanto tipo de coisa assim que muitos não gostam, mas enfim, o meu recado está dado. Se você também quiser e puder, deixe um valeu, tudo que chegar vai ser de grande relevância aqui para o canal e bastante importante. Também não deixa de conferir os nossos parceiros que estão aí na descrição do vídeo, confere aí, eles também são criadores de conteúdo pequeno, com as dificuldades que o YouTube aqui enfrenta. Então ajuda, é bacana e ajudando eles vocês também ajudam aqui. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Vocês podem ficar achando estranho eu estar fazendo um vídeo assim porque eu já fiz um no canal sobre dicas de leitura e eu trouxe um quadrinho do Capitão América que é muito bom, um dos melhores quadrinhos do Capitão América. E realmente era uma dica de leitura porque eu já li mais de uma vez e estava realmente recomendando aquela leitura. E aqui, bom, deixa eu explicar que eu não cheguei a ler os livros que eu vou passar aqui porque eu ganhei. Eu queria compartilhar com vocês também. Na verdade, um parente meu estava precisando de espaço na casa dele, estava reformando algumas coisas, também estava se mudando de uma localidade para outra e achou por bem. Ele disse, olha, eu tenho alguns livros aqui, interessa a você porque eu estou jogando, eu vou jogar esses livros fora se você não quiser. Então eu disse, não, não jogue livro fora não, eu quero. Eu já fui um defensor de nunca, que isso é quase um crime jogar livros fora. Mas hoje em dia, com um pouco mais de maturidade, tendo conhecido um pouco mais sobre algumas coisas de leitura e de livros, o cara realmente tem livros que a função dele, a melhor função que ele pode ter para a raça humana é ir para a fogueira, fazer uma boa fogueira para quem curte São João ou para quem quer aumentar a lenha para se aquecer ou para servir de, por exemplo, um pé de mesa. Porque realmente tem gente que se dedica a um trabalho de escrever um livro que só traz ensinamentos realmente errados. E sem contar muitos livros que nós temos aí, cheios de fake news, que transformaram mentiras em verdades. Algo que a humanidade sempre teve isso. Então é meio complicado, às vezes, a gente ficar recomendando leituras. E a maioria, tem muitas pessoas que recomendam o que nunca leram. E, bom, eu só recomendo o que eu leio. Mas eu quero compartilhar que eu ganhei esses livros aqui. E sim, eu já li alguns dos livros que, para mim, não serviram realmente de nada. Mas, por pior que seja uma leitura, você, ao menos, aprende a ler e escrever melhor. Isso se não for um livro de linguagem neutra, né? Porque nem para isso eles servem. São tão inúteis que nem para ensinar a escrever e falar eles servem. Bom, então vamos começar aqui com O Fortin. Eu não quero tomar muito tempo de vocês. É um livro de Paul Wilson. Eu não li. Mas é um filme de ficção que se trata ainda na Segunda Guerra Mundial, né? Os nazistas aqui invadindo a Transilvânia. Então, fica uma luta de nazistas com vampiros. E, bom, eu não sei também. Mas deve ter alguma coisa aqui com russos e comunistas. Então, bom. Numa luta de nazistas, comunistas e vampiros. A gente tem que torcer pela briga, né? Porque não dá para tomar partido entre esses três grupos. Aqui é o que atualmente eu estou lendo, né? Como eu disse, é, livros usados. Tá? Era um parente meu que estava se desfazendo. Mas, cara, tá tranquilo para ler. Tá vendo aqui que já está bem marcado. Eu, eu, é, é, eu, por isso que eu, eu, acho difícil, sabe? Para mim, substituir a, a, tudo que eu leio. Eu leio em, 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 em programas de computador. Um livro, é um tipo de coisa que eu prefiro estar com ele em mãos e realmente lendo aqui. É a Gaia Ciência, uma coleção de Nietzsche, né? Feita pela, essa coleção essencial de Nietzsche. E aqui tem quatro livros de Nietzsche. Eu já estou no quarto livro, né? Dessa coleção aqui. A coleção 02, ele não tinha 01. Mas, enfim, é o que eu estou lendo. E aí, você recomenda? Bom, eu prefiro ler o livro todo para poder recomendar. Ah, mas se você curte filosofia e tem uma cabeça centrada, né? Você é uma pessoa racional. É porque tem leituras para quem não está tão preparado para as outras coisas que podem deixar algumas cabecinhas meias dodóis. Mas, ah, tem coisas que o próprio tempo mostrou que ele estava errado. Mas, ainda, eu não vou recomendar todo porque eu não li o livro todo lá no quarto livro. Mas, ainda, eu não li, eu ainda não li todo. Mas, enfim, é o que eu estou terminando, prestes a terminar de ler. Leviathan, né? De Thomas Hobbes, né? Era um absolutista. Esse livro aqui é um clássico, baixo de famoso. Com certeza vai ser um dos que eu lerei. Não sei se é exatamente assim que eu acabar o Gaia Ciência de Nietzsche. Mas, vai ser um dos que está bem próximos de eu ler na minha lista. Porque, cada vez mais, o tempo também está ficando menor para ler esse tipo de coisa. E, cara, essa coleção aqui, a coleção obra-prima de cada autor, foi uma coisa muito bacana. Essa foi uma ideia muito boa e bem para o Brasil. Já que eram clássicos brasileiros e clássicos nacionais e internacionais da literatura. E vinham por um preço muito bacana. Você poderia comprar isso em mercados. Também encontrava fácil em bancos de revistas. E, cara, eram valores realmente muito baratos. Para você ter uma coleção de livros tão boa e livros importantes para a história mundial. Porque há obras que você pode não gostar, mas você não pode negar a importância que elas têm. Ela era um absolutista, coisa que eu não sou. Nunca fui. Mas a gente aprende até com quem a gente não concorda, se for uma coisa bem escrita. O livro tem uma importância universal, né? Também ajudou, influenciou aí outros filósofos como Kant e outras pessoas. Kant, que também é falado aqui por Nietzsche, que é alemão, aquela coisa toda. O jovem Sherlock Holmes, né? Gelo Negro. Aqui não é feito por Arthur Conan Doyle, né? Que é o criador de Sherlock Holmes, né? Mas, cara, eu já acompanhei muitas coisas do Sherlock Holmes. Eu não sou um super fã de livros de ficção. Embora eu goste muito do Sherlock Holmes. Mas, assim, ficção por ficção eu prefiro, às vezes, um cinema ou quadrinhos, né? Um livro, eu sou mais esse estilo de livro aqui. Um Leviathan, um Nietzsche. É mais o meu tipo de livro. Um livro que aborda um assunto e não uma história, um romance, uma ficção e tal. Mas também tem livros, assim, bacanas. Esse aqui é o Jovem Sherlock Holmes, Gelo Negro. Dá pra se fazer muitas coisas com o Jovem Sherlock Holmes, né? Muita coisa foi escrita com o Jovem Sherlock Holmes, do Sherlock Holmes. Nós temos várias séries, né? Mas dá pra fazer uma série do Jovem Sherlock Holmes. Inclusive, temos um filme do Jovem Sherlock Holmes, né? Muito bom. Feito por Steven Spielberg, né? Foi um dos primeiros filmes a usar... Uma computação gráfica no cinema, no início dos anos 90. Aqui, de Afonso Solano, um brasileiro aqui. E temos até uma citação aqui de Tiago Romariz, do famoso site Omelete. Que é amado por uns e criticado, talvez, pela maioria atualmente. E, bom, é um filme... Ah, um filme. É um livro, parece aquelas histórias mais medievais. Mas, cara, é um título legal. Gostei do jeito do título. Enfim, não é o dos meus primeiros da lista de leitura. Eu tenho outras coisas que eu acho mais importantes e que estão na minha frente. Desejo de leitura também. Mas, enfim... Eu acho que ele estava por aqui que deixou o marcado. Enfim, está aqui o espadachim de carvão. E, querendo ou não, é um trabalho também nacional, né? E a gente sabe que cultura no Brasil é uma coisa que está em escassez. E, às vezes, até quando aparece, não é de boa qualidade, né? Então, a gente tem que valorizar. Frank Tillis, A Síndrome É. Esse aqui eu realmente não sei do que se trata. Tá? Como eu disse a vocês, eu ganhei esses livros aqui. Que estariam sendo lançados no lixo. E, cara... Eu disse, não, não. Eu quero, sim. Vou dar uma conferida. Mas, também não conheço do que se trata. Embora esse olho, assim, arremete um pouco a... Tanto 1984, né? De George Orwell. Também como o... O Maldicéia no Espaço, né? O Ateneu, de Raul Pompeia. É também outra obra clássica. E, aqui, a capa está bem interessante. Parecendo um livro... O jeito dessa capa é um livro... Parecendo coisa de livros bem antigos e tal. Bacana. Vocês podem ver que todos os livros estão bem conservados, né? Esse aqui, o Trono do Sol. Parece, assim, estilo... Coisas de Game of Thrones. É o estilo de J.R.R. Tolkien. Já é minha esposa que está lendo Tolkien. O Trono do Sol. A Magia da Alvorada. Então, é uma ficção bem longa. Para quem gosta desse estilo de livro, eu realmente não tenho o que dizer muito, porque eu nem pesquisei sobre ela. Mas tem aqui, ó. J.J. R.R. Martin, né? Que é o criador dos livros que inspiraram a série de Guerra dos Tronos e tal. E só pela capa a gente já tem a noção mesmo do que se trata, né? E já está encerrando. Esse aqui foi minha esposa que me deu esse ano, de Francis Schaeffer. Morte na Cidade. Também não li. É um livro bem fininho. Esse aqui é rápido de terminar a leitura. E se for realmente uma leitura prática e boa, fica fácil de ler. Esse aqui faz parte de uma coleção. Eu comprei ele ano passado e já está lacrado. Tanto esse que ganhei esse ano da minha esposa. Como esse aqui está lacradinho. Esse aqui, esses dois aqui não vieram nesses que eu ganhei, né? Que o parente meu ia jogar. E eu peguei esse daqui e foi realmente como presente da minha esposa. Esse aqui eu comprei ano passado, mas ainda não tive o tempo de ler. E faz parte, não vendem como uma coleção. Mas tem o livro negro do capitalismo, o livro negro do comunismo e o livro negro do cristianismo. E são três livros que eu quero ter. Eu acho leituras talvez até essenciais para o tipo de coisa que eu gosto, que eu leio. Então eu também não posso recomendar nenhum desses livros aqui, como eu disse a você. Porque eu não li. Então eu realmente não sei se o livro realmente está bacana. Eu comprei porque eu me interessei e acho que seja um bom livro. Que retrata vários fatos reais. Porque filosofia você pode ter opiniões divergentes ou convergentes. Mas fatos são fatos. Você concorde ou não. Fato é fato. Então, como eu disse, eu não posso recomendar. Mas esse foi o que eu comprei. Talvez seja o que eu vá ler. Assim que eu terminar o de Nietzsche. Embora tem outros livros ali também que me interessam, que eu ainda não li. E eu não quero fazer, como o Raul Seixas diz, que um instante cheio de livros só serve para quem não sabe ler. Embora faça sentido. Mas eu quero ler mais das coisas que eu tenho. E eu não tenho nem tudo que eu quero. E sem contar que vocês que acompanham o meu canal sabem que eu tenho que dividir esse meu tempo com essas coisas. Porque tem leituras a fazer, filmes e séries a assistir. Gibis a ler, que eu também gosto de gibis, jogos. É muito complicado gerenciar tempo para todo esse tipo de coisa. Quando a gente tem tantos afazeres. Mas, bom, eu não posso, como eu disse, recomendar essa leitura desses aqui. Porque eu só recomendo o que, em minha opinião, tem mais pontos positivos do que negativos. Mas eu vim aqui compartilhar com vocês esses livros que eu ganhei. E esse que eu ganhei, um que foi presente à minha esposa. E esse último que eu comprei. Bom, está aí. Não deixe de curtir, compartilhar. Se você também não curte, se você não curte livros, mas gosta de coisa de cultura pop, cinema, curiosidades, quadrinhos, jogos, videogames, reviews de jogos. Também não deixe de acompanhar o canal. Nós temos muitas coisas sobre esses assuntos. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!